Olá Fih, eu fiz quem fala, é a Alba, esteja dizendo MyJoblox, e hoje o pessoal junto com a Mel? Oi tchau, tudo bem? E a gente tava gravando aqui um marretão, né, a gente tá aqui no marretão, só que aí a gravação fez o que? Parou, gente, sozinho, mas tudo bem. E aí, gente, a gente tava comprando um marretão, sabe, e eu consegui... Marretão? Marretão, quer dizer, marretos, marretos, da caixa, aí eu consegui essa daqui, ó, pera, essa daqui, ó, eu consegui essa aqui, de gengibre, pera, gente, eu quero mostrar, mas o marretão pode vir, e, gente, é, a tarde de hoje, natal, marreta! Muito bom! A marreta, a marreta! E, gente, eu queria dar um feliz natal para vocês, que a tarde de hoje, é, de natal aqui, o marreta... Deixa eu dar um computador, tô hackeando. Ok, eu acho que eu tava com o computador, ah, sei lá, gente, sei lá, é, e, gente, eu quero dar um feliz natal para vocês, todos vocês que estão vendo esse vídeo, e, a gente, ó, Eu, claro, eu consegui, eu consegui essa marreta, deixa eu mostrar, assim, eu errei. Nossa, eu consegui essa marreta de gengibre, eu também consegui essa aqui, red, que niche, e essa aqui, show, pili. Eu não consegui comprar a Luizinha, porém, é, e, gente, eu consegui essa de gengibre porque foi a minha terceira chance, né, e a Luizinha, gente, Eu tô sem mônica, então, por isso que eu não comprei. Duas pessoas erraram? É, que uma correu, e a outra, eu não sei. Meu Deus, e, gente, como lembrando, feliz natal para vocês, e agora eu estou tranquilo, posso falar. Ih! Um feliz natal! Eu tô terminando o meu hackeamento. Ok, a marreta não tava, eu sempre posso ir a marreta não agora, só que eu nunca tô sendo pica. Enfim, feliz natal para todos vocês, que, Deus te abençoe, enfim, o canal da Mel vai estar aí na descrição, e também o servidor Discord da Mel, e também o servidor Discord, da Mel. Tá, já raquei, agora falta três computadores. Ok, a marreta não tá muito perto de mim. Ah, não, essa pessoa tá perto, mas eu tô com medo. Tô com medo. Eu já ouvi o barulho do coração da Marretão, tudo bom. Do coração, tudo bom. A pessoa, a pessoa já foi salva, a menina salvou aqui. Vou deixar abrir a bolinha, abrir a bolinha. Eu tô escutando o barulho do Marretão, gente. Ah, corre, 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 corre. E, gente, acho que todo mundo sabe que essa aqui é minha roupa de natal, porque eu fiz uma jefe de natal e postei. E postei, enfim. Eu dei de cara com ela. Eu só abri a porta e a Marretão tava ali. Que susto. Quer me matar do coração? Eu não quero ter uma reção. Ai, meu Deus. Corre. Aquelas, né? Tipo, corre com a tia na casa da tia, aquela. Corre com a tia na casa da tia. Na casa da tia. Corre. E pô. Na casa da mão. Tem fio na mão, dobrou no chão. E esse mapa é de Halloween, né? Nem de Natal, porque a gente tá aqui. Eu vou ficar escondendo com o Marretão, gente. Me salva. Você tá presa. Tô presa. Eu tô presa. Eu tô presa. Me ajuda. Me vai salvar. Mas se der rápido... Ai, ai, ai. Uma menina me salvou. Não precisa não. Ui, corre. Não, mano. Ah, mano. Meu Deus. Ah, mano. Eu sou muito lenta. Muito ruim. Tá, eu fui te salvar. Não, pera. Ela tá em parte de mim. Eu não tô perdendo vida. Tá, ok. Quando você falar que ela tá perdendo vida... Tá, tô perdendo vida. Mas ela tá perto. Então, né? Vem logo, vem logo, vem logo. Eu travo demais. Tchau, tchau. Eu travo demais. Desculpa aí. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, não. Mina, me salva. Vem logo, ó. Quando a pessoa vem te pegar, né? Vem te salvar. Você já vai correndo. Vai pulando naquelas escadas. Porque aí você... Porque se você ficar parada e só depois andar, na hora que eu vou te movimentar... Mas, gente, olha... Não, tá difícil. Tá difícil. Vocês estão vendo? Mas eu vou conseguir. Quem me salvar agora, eu vou fugir. O quê? Eu vou te salvar. Beleza. Confia. Eu espero. Vem, ó. Ó, vai pulando, vai pulando, vai pulando. Pula, pula. Mas eu tava pulando. Eu só sou lenta, meu. Não, me deixa aqui. Me deixa aqui. Ah, não. Ela vai mudar de lugar. Ela vai mudar de lugar. Isso é bom. Isso é bom. Ó. Ela tá mudando de lugar. A minha tava ali embaixo. Gente, a gravação tinha cortado, infelizmente. Mas... É, eu morri, gente. Sim, eu morri. Mas agora vamos expectar a Mel. Gente, essa vai ser a única partida. Porque tá toda hora parando. Porque é um jogo que eu tô travando um pouco. Então essa é a única partida, beleza? Mas... Aqui, ó. Onde cabe? Morreu. Ah, não. Ah, não, gente. Ó, a merita da Mel. Que bonita. Gente, eu tô vendo o maritão. Ai, calma. Corre, 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 corre. Não me dá a lei. Só corre, então, Mel. Corre. Vai correndo. Vai correndo. Não, a Mel flash. Eu sou mó lenta. Que isso? Enfim. Mas infelizmente, eu tô para você, para o seu gato, para o seu cachorro, para o seu papagaio, para o seu... Hamster. Para os animais. Para você, para a sua família, para os seus parentes. Para todo mundo, gente. Ai, abriu. Aqui. Ali o computador Mel. Gente, o computador. Peraí, eu vou fechar aqui a porta. É, fecha. Pô, aqui. Vai, vai. Ai, que bom. Ai, tomara que ela não erra. Isso ela é errada. Enfim, vamos ver. Gente, dele é para nós de bolinha, beleza? Só em binária mesmo. Não é. Acho que eu já falei isso, mas que bem. Menina. Não erra. Ai, meu Deus. Que susto. E, gente, salve para todo mundo, que é para... Um super salve. Um super beijo. Um salve para a Angelina. Não erra. É, trouxe o Kif 123 para mim mesma, para a CCC Love 2009, para a Flavia A Maria 10, 54, 73 e para a Mel. E para a Mel. Um super beijinho. Um salve. É. O melhor foi eu para mim mesma. Como assim, né, Brilha? Então, mãe. Ok, corre, corre, corre. Vai. Não, onde deve ser o computador? Acho que a Marreton sabe onde tem computador. Não, mas sério, só faltar o computador. Você consegue ver, você consegue. Ó, achei falta de novo antes. Só está me achando, né? É. Aqui ela. Enfim. Vai, vai. Pou. Isso. Corre, 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 corre. Vai, corre, corre, corre. Corre, tipo, você não tem a minha mãe tão. Mel, onde tem que entrar com o computador para você ver? Não sei. Não sei. Nem eu. Eu vou aqui. Tem que procurar. Deixa eu ver se alguma menina está hackeando. Quer dizer, a menina, né? Porque uma pessoa saiu e a outra coisa. A Marreton está na sala que eu estou. A menina achou o computador. Só que ela não está hackeando. Ah, não vai hackear. E aonde? É, tem que... É lá embaixo. Aí tem um buraquinho para você passar a parte dos livros e você vai. Aonde que eu vou sopeiro? Lá embaixo. Deixa eu botar o computador. Vai lá para baixo onde tem aquelas escadas que não sobe. Onde tem spawn, né? É lá. Vai para lá. Vai para lá. Corre, corre, corre. Vai, vai, vai. Não. Isso. Ai. Ai, agora. Agora tem... Vai para um desses buraquinhos. Tem alguns buraquinhos. Aí um é o que vai levar o computador. Não é esse. Sai, sai, sai. Então acho que é para o outro lado. É... Não, mas, Mel, tem... É... Vai para aí. Vai para aí. Isso. É... 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 É por aí. É por aí. E... Nasce aquele buraquinho. Cadê o buraquinho? Vamos! Ah, corre, corre, Mel. Corre. Vai, vai, vai. Acho que a menina hackeou sim. Ela não só não estava a récord quando eu estava expectando ela. Enfim, corre, corre, corre. Vai, Mel. Você consegue. Vai, vai, vai. Vou abrir a porta. Abre, abre, abre. Vai, vai, vai. Vem. Vem, menininha. Vem. A minha... A Maiton está olhando para mim. Ela fala... Ela... Acho que... Ela fala inglês aí. Ah. Oh, Maiton. Ela está parada. Perfeito para mim. Mas está bom. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, 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 foge, foge. Aê. Vem, menina. A Mel conseguiu. Pelo menos, gente. A Mel conseguiu. É isso que importa. Pelo menos, mas nós conseguimos. Enfim. É... Mel, vem cá, vem cá, vem cá. Para fora. Para fora. Para fora. Aqui. Tchau. Olha o boneco de neve. Que bonitinho. Então, pessoal. Foi. Espero que vocês tenham me interessado comigo. E tchau, filha. Fichas. Tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau.